A Landirenzo Brasil iniciou suas atividades em 2003, inaugurando a primeira unidade de produção do Grupo Land fora da Itália. Desde o início das atividades, nossa unidade vem crescendo acima de 40% ao ano e hoje possui cerca de 30% do mercado brasileiro de GNV. Atualmente, é o líder mundial desse setor, tanto em tecnologia quanto em vendas, e está presente em mais de 60 países. Para mais informações sobre a Landirenzo Brasil, acesse www.landirenzo.com.br Olá pessoal do Taxi Melhor, é mais um programa para você taxista. Esta classe que mais cresce em São Paulo, em todo o Brasil, uma classe que a gente aqui defende com unhas e dentes. Nesse programa, várias matérias, um programa que tem duração de meia hora, e você não vai perder por esperar, porque a gente vai ver essas matérias aí. Solta o trechinho, Oscar, solta aí! O nosso passeio de vá de táxi hoje é no Catavento Cultural. E você? Vem comigo! Amigo taxista, você notou que o número de bicicletas nas vias públicas aumentou muito nesses últimos anos? Isso requer muito conhecimento, tanto da sua parte, quanto da parte dos ciclistas, para que haja um convívio harmonioso. O Taxi Melhor hoje veio fazer algumas perguntas para a CET e te mostrar que esse convívio é possível. A Equipe Taxi Melhor veio procurando algumas personalidades de táxi aqui em São Paulo, e eu tive a felicidade de encontrar uma senhorinha, pois é, senhorinha mesmo, é menorzinha que eu. Bem legal! Valeu, Oscar! Bom, agora a gente vai dar uma dica para você. Essa dica é para você entrar no site, gente. Então, às vezes, você perde o programa, tem programas anteriores que talvez você queira ver, matérias bacanas. Entre no site www.taximelhor.com.br e lá você vai ver os programas antigos, enquetes. Lá você pode criticar, elogiar, pode fazer o que você quiser. Tem muita informação para o Taxi, para o teu setor, ok? Bom, a primeira matéria que você vai ver agora é da Pimentinha, ela foi lá no Catavento, né? Antiga prefeitura, lá perto do Mercadão, acho que você sabe de onde é. E é bem legal lá. Então, se você passou lá por perto, tem aviões, tem trens, assim, bem legal, um programa bem legal para você levar o seu filho, você que está vendo aí, que não tem nada a ver com o Taxi, mas gosta do nosso programa, pegue seu filho, pegue um Taxi e vai até o Catavento, ok? Vá de Taxi, Catavento! O nosso passeio de Vá de Taxi hoje é no Catavento Cultural, e você, vem comigo! Música Dentro da seção Universo, aqui, você vai encontrar na parte de asteroides, todas as informações a respeito do que compõe o nosso universo. Aqui, então, por exemplo, ao nosso aqui, lá do esquerdo, está uma réplica do Sol, ele está até meio peludinho, ó, não pode nem encostar, porque deve queimar a mão. Mas aqui, além, então, de ver os planetas, né, você também tem ali atrás um asteroide de verdade, que você pode tocar e até sentir o cheirinho dele, tem cheiro de prego. É bem legal! Essa parte aqui do Catavento Cultural já fala a respeito do planeta Terra, a gente ainda está dentro da parte de Universo. E falando da nossa amiguinha rechonchuda aqui, nessa parte do Catavento você vai encontrar tudo a respeito da crosta, das camadas da Terra, das placas tectônicas, dos seus minerais, todas as informações para você ficar por dentro da nossa amiguinha rechonchuda. Música Sabe quem é esse barbudinho aqui, ó? Tchum, 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 tchum? É, esse cara aqui é o Darwin. Ele é responsável pela teoria da evolução humana, que você encontra aqui no Catavento Cultural, na parte de vida. Pois é, aqui você vai encontrar a parte de origem da vida, a parte de corpo humano, evolução, peixes, a fauna, a flora, enfim, tudo para você ficar bem inteirado sobre a nossa vidinha e a dos animais também. Música Já passamos pela parte do universo, pela parte da vida, e como todo homem evolui e fica muito inteligente, o que ele faz? Experimenta, faz engenhos. E é nessa parte aqui do Catavento Cultural que você experimenta vários deles. As crianças se divertem. Música E aí, pessoal, eu tô aí? Não, 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 não. Eu tô aqui, ó. Não, não. Eu tô aqui. Aqui é uma sala de mil faces, onde você se vê, na minha opinião, bem mais de mil vezes. É um calendoscópio de si próprio. Música E a última parte aqui do passeio pelo Catavento Cultural é a parte da sociedade, onde você interage com diversos elementos dentro da nossa cultura e dentro da nossa sociedade, né? Aqui você aprende coisas sobre educação, ciência, química, e o lugar mais legal é esse monte dos sábios, onde as pessoas fazem escaladas e tocam nos quadros, onde um quadro é uma pessoa bastante importante que conta a sua história. Então a gente pode ver que tem Júlio César, tem Santos Drummond, enfim, um monte de gente que vai te ensinar a ser uma pessoa bem melhor. O meu passeio pelo Catavento Cultural vai acabando por aqui. Mas como você sabe, o nosso quadro vai de táxi e nunca mostra tudo que tem no local. Você tem que vir aqui pra conferir tudo. E ter este banho de ciência, de sociedade e de tudo que você pode encontrar a respeito da vida, do universo, enfim, muito mais, né? Acesse o site deles cataventocultural.org.br pra mais informações de horário, dia de funcionamento, bilheteria e muito mais. Não perca tempo, ok? Você fica por aí pra terminar de assistir o programa, depois vem pra cá. E eu vou indo embora. Um beijo, tchau! Que beleza, que beleza! Aliás, Catavento, maravilhoso, belíssimo programa. Aliás, eu vou processar o Catavento, porque eu tomei um choque lá, gente. Olha, ele tem uns 10 mil volts. Foi fogo. Gente, daqui a pouco tem outras matérias bacanas. Não perca, a gente vai e volta em um segundo, ok? Táxi melhor! Táxi melhor! A Landirenso Brasil iniciou suas atividades em 2003, inaugurando a primeira unidade de produção do Grupo Land fora da Itália. Desde o início das atividades, nossa unidade vem crescendo acima de 40% ao ano e hoje possui cerca de 30% do mercado brasileiro de GNV. Atualmente, é o líder mundial desse setor, tanto em tecnologia quanto em vendas, e está presente em mais de 60 países. Para mais informações sobre a Landirenso Brasil, acesse www.landirenso.com.br Táxi melhor de volta! É, táxi melhor! Agora, segundo bloco, você já viu o negócio do Catavento, lá a grande matéria que foi metinha. Agora nós vamos falar de um assunto mais sério, o assunto, uma eterna briga, uma eterna disputa. Já não basta motor ciclista com o taxista. Agora tem também a companhia das bicicletas, que também tem que ser respeitada em São Paulo. Fomos até a CIT e fizemos essa grande matéria lá. Certo, Pimentinha? Fala aí você, Pimentinha! Amigo taxista, você notou que o número de bicicletas nas vias públicas aumentou muito nesses últimos anos? Isso requer muito conhecimento, tanto da sua parte quanto da parte dos ciclistas, para que haja um convívio harmonioso. O Táxi Melhor Hoje veio fazer algumas perguntas para a CET e te mostrar que esse convívio é possível. Isso já acontece em várias metrópoles, em várias capitais do mundo. E aqui também é possível, contanto que ambos tomem os devidos cuidados e acatem os seus deveres previstos pelo Código de Trânsito Brasileiro. O ciclista, pelo Código de Trânsito Brasileiro, artigo 58, ele pode circular pelos bordos da pista. Então, é o lugar onde geralmente o táxi também circula, em busca de passageiro. Então, ele tem sempre que ficar atento no seu lado direito, procurar, mesmo com espelho retrovisor, com o máximo cuidado, para ver se não tem um ciclista circulando perto dele. Caso tenha e ele tiver que ultrapassar esse ciclista, o Código prevê que se mantenha uma distância de 1,5m. Como é complicado você calcular essa distância, não tem como medir direitinho, o que o motorista tem que fazer é, quando for ultrapassar o ciclista, ele manter uma boa distância. Porque, às vezes, o deslocamento de ar provocado pelo carro, ele acaba desequilibrando o ciclista. E o ciclista também pode se assustar e se desequilibrar e cair. Então, e procurar sempre ver se não tem uma bicicleta no ponto cego, né? Porque todo automóvel tem um ponto cego do seu veículo. E aí, entender que a bicicleta está prevista pelo Código como veículo, ela tem direito de circular na via. Quando tiver uma ciclovia ou uma ciclofaixa, o ciclista tem que circular pela ciclovia e pela ciclofaixa, sempre no sentido de circulação previsto e sinalizado. Quando ele está no sistema viário que não tem a ciclovira, a ciclofaixa, que ele está na pista, junto com o tráfego, ele também tem que circular no bordo da pista e no mesmo sentido que o tráfego motorizado. Ele não pode circular na calçada, a não ser que a calçada seja sinalizada para essa finalidade. E ele também não pode circular na contramão. Ao contrário do que muita gente acredita, o capacete não é, pelo menos atualmente, não é obrigatório pelo código. Então, o que a bicicleta precisa ter é o material refletivo na parte frontal, lateral, traseira e pedal. E precisa ter o espelho retrovisor do lado esquerdo da bicicleta. Por exemplo, o exemplo que eu dou para os motoristas de táxi é aquela ciclovia que tem ao longo da radial leste. Ela é totalmente separadinha da pista. Ciclofaixa, nós temos dois tipos aqui em São Paulo. Nós temos as ciclofaixas definitivas, que são aquelas que estão na Avenida Rochinol, na Avenida Pavão, lá em Moema, que é uma pintura. Naquele trecho pintado em vermelho, é circulação exclusiva para bicicletas. Vou pedir para os taxistas, mesmo que às vezes eles achem que o ciclista foi imprudente, evitar de dar aquela fechadinha educativa. Porque às vezes uma fechadinha educativa, ela pode ter uma consequência séria. O ciclista se desequilibra, cai. E, por exemplo, o veículo que vem logo depois pode causar um acidente sério com aquele ciclista. E ninguém quer isso, né? Todo mundo quer circular em paz e harmonia, trabalhar sossegado, ganhar o seu pão de cada dia, né? Porque os nossos taxistas são muito importantes. Eles são uma presença importante. Eles também são um transporte público, uma forma de transporte público. E eles são necessários para a cidade. É importante a convivência harmoniosa de todo mundo. Legal, legal. Bela matéria da Pimentinha, aliás, educação no trânsito é fundamental. Em todos os países desenvolvidos, nós temos bicicletas, nós temos o transporte público, temos os táxis. Esse convívio é muito importante, ok? Educação no trânsito. E um grande abraço para a Meli, que nos ajudou muito nessa matéria, ok? Vamos falar do site rapidinho? www.taximelhor.com.br Acesse, lá você encontra tudo, 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 tudo. E não perca as revistas Táxi Melhor. Já tem a número 1, número 2, número 3, número 4. Enfim, se você precisa da revista, aqui é a revista. Tem vários pontos de distribuição em São Paulo ou peça pelo próprio site, ok? Táxi Melhor volta daqui a pouco. A Silbras, fabricante de cilindros de gás natural pertencente ao grupo White Martins, é a única empresa no Brasil que fabrica cilindros até 25% mais leves do que os cilindros tradicionais. Os cilindros Silbras possuem diversos diâmetros e comprimentos, que formam uma linha completa de alta tecnologia. Além disso, todos os cilindros são certificados pela norma ISO 9001 e submetidos a diversos testes, obedecendo as mais rígidas exigências do mercado. Atuando há 25 anos no mercado de manutenção e reparação automotiva, a Osas Gas GNV se especializou há 8 anos no segmento do gás natural veicular, tornando-se líder deste segmento em 2001 no estado de São Paulo, com mais de 18 mil instalações realizadas. Com três unidades e equipe técnica certificada e treinada, a Osas Gas está devidamente homologada junto ao Inmetro para realizar as conversões. Para saber mais sobre a Osas Gas, entre no site www.osasgasgnv.com.br ou ligue 11-3682-5459. Olá, estamos de volta. Táxi Melhor agora, terceiro bloco e último. Mas, espere aí, espere aí que você vai conhecer a senhorinha. É, a senhorinha. Taxista há 18 anos, hoje ela com 65 anos, uma história bem legal que você vai conhecer agora. E essa história, quem vai nos trazer é a pimentinha. Certo? Solta aí, Oscar! A equipe Taxi Melhor veio procurando algumas personalidades de táxi aqui em São Paulo e eu tive a felicidade de encontrar uma senhorinha, pois é, senhorinha mesmo, é menorzinha que eu. Fiz técnico em contabilidade, trabalhei durante 22 anos, na área, né? Daí eu fiquei cansada do trabalho e em 94 eu resolvi mudar de profissão, né? E me preparei para esse trabalho do táxi. Gosto muito de dirigir, pensei no táxi por isso e me preparei e comecei o trabalho. Então, eu me preparei em sigilo absoluto e depois que eu já tinha, na hora que eu consegui o alvará, que já estava pronta, né? Aí eu avisei para a família, que foi um choque para tudo e todos. Nem acreditaram que eu estava fazendo uma coisa daquela, né? Mas depois já se acostumaram e está tudo bem. Na hora que eu peguei toda a documentação, eu já estava apta a pegar passageiro, né? Porque eu saí assim na praça, uma senhora já fez sinal, táxi, táxi, né? Aí já entrou, falou, a senhora me leva para o Pacaembu? Aí eu, toda tímida, né? Eu falei, levo, mas a senhora me ajuda no itinerário, né? Porque eu não conheço, ela falou, tudo bem, eu vou fazer um caminho mais curto aqui por dentro e tal. E aí começou o meu trabalho. Foi o meu primeiro dia, o meu primeiro passageiro, né? Manda normal aqui, era esse tipo mesmo. Só que não tinha luva nem chapéu. Mas depois o sol começou a prejudicar muito, né? E eu completei assim para ficar mais protegida. Além de usar o filtro solar com frequência, né? Tenho que usar. E esse uniforme para me proteger. E aí fiquei elegante, segundo os passageiros, né? Me elogiam, elogiam a maneira que eu me visto, tá? E eu recebo vários elogios dentro de todo o meu trabalho. Ao menino, ao moleque, Morando sempre no meu coração. Toda vez que eu ando por palácio, Ele vem para me dar a mão. E sempre elogiam. E elogiam também, eu estou dirigindo, estou descontraída, ele fala, parabéns, a senhora é muito calma, a senhora transmite confiança, segurança, né? Aí eu fico toda contente. Sempre que eu chego em casa, eu conto, hoje mais um elogio, hoje mais um elogio. Todo dia. Isso é bacana para mim. Três anos atrás, né? Que eu ia indo na rua Curuçá, E um senhor fez sinal, Tavam dois senhores. Um mais jovem, um mais média idade, Fez sinal. Na hora que eu parei, Ele falou assim, Pode ir que eu pego outro. Então, foi um preconceito, né? Não é preconceito? Aí eu fui embora. Mas aí a senhora não ligou muito, Deixou passar e falou tudo bem? Não, para mim é normal. Foi tranquilo, tranquilo. Foi a única vez. Mas foi tranquilo, fui embora. Agora eu me sinto privilegiada De participar desse imenso espetáculo, Que é o trânsito de São Paulo. Só de eu saber que eu estou De 12 a 14 horas dia no trânsito ali, Presente ali, Eu me sinto um maior privilégio, sabe? Então eu fico super feliz, super feliz. Amigo taxista, para você ver que, ó, Gênero e idade Não tem nada a ver com amar a profissão. A senhorinha aqui é um excelente exemplo De que ser taxista, Você pode ser taxista e pode ser muito feliz. A senhorinha não vai embora. Para você que está em casa, Semana que vem, ó, Tem a continuação desse bate-papo Com essa figura aqui das ruas de São Paulo. Fica aí com um clipezinho da senhorinha Andando pelas cidades de São Paulo. Até semana que vem. Que tal? Toda vez que abo chama O som do menino me dá a mão Ele fala de coisas bonitas Que eu acredito que não deixaram de existir Amizade Que beleza! Olha que história bacana de senhorinha, né? Agora tem uma novidade para você. Aumenta a televisão E presta atenção nessa musiquinha. A BC do taxista é assim Como é que é? É! Pois então, Como a gente está um pouco sem tempo aqui, Nós vamos mostrar a história Desta música e da senhoria Que canta, que compôs, Que fez todo esse rebolecho com essa música aí. Inclusive é fenômeno no YouTube. Você vai saber toda essa história No próximo programa, ok? Encontro marcado? Beleza! Táxi Melhor está no final. Acabou. Obrigado pela sua audiência, Pela sua... Sempre, né? Mandando e-mail para a gente. A gente de vez em quando Responde para você Quando a gente consegue. Mas semana que vem Estaremos aqui de volta, ok? Táxi Melhor volta Semana que vem Com a senhorinha, ok? Solta o som da senhora. Vem pra cá E depois retorna Pra o mesmo lugar Cada ele é sempre pontual Vindo e vindo Consegue ganhar o pão Já que eu estou falando do taxista Lembro pra ele Dirija com atenção Manda um recado Para os meus caros colegas A Silbras O Silbras, fabricante de cilindros de gás natural Pertencente ao grupo White Martins É a única empresa no Brasil Que fabrica cilindros até 25% mais leves Do que os cilindros tradicionais Os cilindros Silbras Possuem diversos diâmetros e comprimentos Que formam uma linha completa de alta tecnologia Além disso, todos os cilindros São certificados pela norma ISO 9001 E submetidos a diversos testes Obedecendo as mais rígidas exigências do mercado Atuando há 25 anos No mercado de manutenção e reparação automotiva A Osas Gás GNV Se especializou há 8 anos No segmento do gás natural Veicular Tornando-se líder deste segmento Em 2001 no estado de São Paulo Com mais de 18 mil Instalações realizadas Com 3 unidades e equipe técnica certificada e treinada A Osas Gás está devidamente homologada Junto ao Inmetro Para realizar as conversões Para saber mais sobre a Osas Gás Entre no site www.osasgásgnv.com.br Ou ligue 11 3682 5459 www.osasgásgnv.com.br